Estou em cima do palco Quem está aí sem mais um quinto? Vai fazer, faz terminar! É isso, já temos alguns voltares Bota! Bota! Não se esqueçam, vai haver um intervalo A seguir voltamos para a Heatworks Para a Corel Foundation Vamos lá! Vamos lá! Tinha! Vamos lá! Oh, yeah! E o que a gente vai fazer? Vai, não vai, não! E o que a gente vai fazer? Vai, não vai, não! Vai, não 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 vai O que é isso? Chega, fã! Chega, vai! O meu Deus na Márcia! Não me mora, eu, me dá isso, eu me g Ogri! Eu, me Guarrua, eu, me pirou, com certeza! Não há barrigo, não se reza, não se reza, não se reza! O que é isso? O que é isso? O que é isso?